Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, Deus protege entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir